Boa noite, Real Box 2, Box Online, JKV, quem será o desafiante? Tá aí, Agum, Agum é o desafiante, aparentemente ele parece ser fraquinho O boxeadores se preparando, estão enchendo a arena JKV vai pegar dicas com o seu treinador, mas lá vem JKV vem adentrando ao ringue, sempre muito simpático, com cara de mal, cumprimentando a galera E vem o desafiante, tá aí ele, Agum, Agum E a sua tatuagem de gatinho, olha aí, todo marcado Vai entrando ao ringue, JKV vai se preparando, fica olhando Seriedade, JKV vem com especial luva Recua JKV, já tomou dois cruzados, JKV vem com o Jeb E já tonteou, já tonteou e abriu o supercílio dele Meu Deus do céu, é muitos golpes, ele não esperava, vai cair, mas segura que marreca Ele não esperava, Agum não esperava E vem um especial e entrou, JKV que não esperava, mas todo mundo fica nessa de não esperar E olha aí, tá tonto JKV, será que cai? Será que vai cair JKV? Especial nele, JKV especial nele Agum tomou-lhe duas bordoadas e abriu o supercílio, tá sangrando e sangrando muito JKV, olha só, direto, cruzado, Jeb e caiu, caiu Agum Impressionante, será que vai dar especial 3 segundos? Duvido, JKV recua Fica olhando, JKV também tá com o supercílio aberto, hein? JKV não esperava, Agum, hein? Agum, será que é daquele desenho? O cavaleiro dos notíacos, Agum, o Naruto, olha aí, Agum, olha aí, bem especial, meu Deus, pegou, meu Deus do céu JKV entrou desplicente, já torteou, torteou JKV, passageiro da agonia JKV virou passageiro da agonia, não acredito Caiu, caiu JKV, Agum o nome dele Será que levanta JKV? Agum é o nome dele, levantou JKV virou passageiro da agonia, quem diria? Agum o nome dele Muito forte, ninguém tava dando nada por ele, mas olha só, o gordinho, gordinho Agum Isso, outro especial, será que vai cair Agum? Vai cair Agum? Olha aí, JKV se recuperando, 2x1 agora, duas quedas a uma JKV tem que se resguardar agora, hein? JKV já caiu uma vez, mas JKV é muito forte O campeão é muito forte, termina o segundo round, 2x1, JKV não esperava, JKV não esperava por isso Terceiro round, olha só, sangrando muito o JKV Vem com especial na luva JKV, vem com especial na luva JKV, não vai brincar agora, hein? Não vai brincar Agum gosta de dar especial, Agum é o homem especial Defesa JKV, olha só, jab direto, jab, 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 jab Não perca a conta, passageiro da agonia, pomba sem asa, vai cair Agum, vai cair Agum, caiu Caiu a agum Box online, é o Box2 JKV E...